A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos juntos, estudando, refletindo buscando os horizontes de entendimento que a doutrina dos Espíritos nos proporciona através das obras complementares, subsidiárias do Pentateuco kardeciano Nós estamos abordando, você já sabe É o livro Reencontro com a Vida de Manuel Flamengo de Miranda Psicografia de Edivaldo Pereira Franco Hoje vamos abordar o capítulo 11 cujo título é O Poder da Oração E Manuel Flamengo de Miranda começa o capítulo dizendo durante a reunião de socorro aos desencarnados no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia as comunicações sucediam-se sem solução de continuidade os doutrinadores atendiam aos irmãos infelizes com bondade e doçura envolvendo-os em vibrações de paz através da oração quando o mentor espiritual escreveu a página que se segue e daí temos o título no início do capítulo que é O Poder da Oração O cérebro este dínamo gerador de energia psíquica é também fonte de exteriorização que se espraia facultando a vitalização ou desequilíbrio na área que focaliza externando-se através do pensamento este se lhe torna o veículo que a potencializa e direciona quanto maior for a intensidade mental da ideia mais poderosa se apresenta a onda em que se movimenta em face dessa realidade o cultivo dos pensamentos edificantes pela constituição vibratória de que se reveste estimula os neurônios cerebrais a produzirem substâncias saudáveis e processamentos eletroquímicos que facilitam as sinapses e viajam pelo sistema circulatório vitalizando as células e auxiliando-as no processo de mitose harmônica então o nosso mentor já está aqui nos orientando falando dos recursos e do engendramento que os potenciais do pensamento estabelece com a energia psíquica vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito Do livro Mecanismos da Mediunidade Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz o capítulo 4 que tem por título Matéria Mental há um subtítulo Matéria Mental e Matéria Física e André Luiz vai nos esclarecer o que o mentor da obra de Manuel Flamengo de Miranda estava nos esclarecendo Em posição vulgar acomodados as impressões comuns da criatura humana normal os átomos mentais inteiros regularmente excitados na esfera dos pensamentos produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade correspondendo a manutenção de calor Se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza a causa da agitação em estados menos comuns da mente quais sejam os de atenção ou tensão pacífica em virtude de reflexão ou oração natural o campo dos pensamentos o campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma correspondendo a produção de luz interior E se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos em situações extraordinárias da mente quais sejam as emoções profundas as dores indizíveis as laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou as súplicas aflitivas O domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual teoricamente semelhantes aos que se aproximam dos raios gama Assim considerando a matéria mental embora em aspectos fundamentalmente diversos obedece a princípios idênticos aqueles que regem as associações atômicas na esfera física demonstrando a divina unidade de plano do universo Então, meu caro ouvinte esses recursos estabelecem conexões grandiosas no mundo espiritual com o nosso Pai Celestial através de seus mensageiros São as emoções profundas são os processos de dor que nós atravessamos são as concentrações de força mental de força mental num foco direcionado consciente são as súplicas aflitivas que fazem com que raios semelhantes aos valores superiores do pensamento chegam até o mundo espiritual com alcance muito efetivo Quando estão carregados de pessimismo ou malquerença de ressentimentos e ódios produzem moléculas que são eliminadas pelos mesmos neurônios com o alto poder agora destrutivo que perturbam as comunicações e se alojam no sistema nervoso central e no endócrino afetando o de natureza imunológica naquele indivíduo que prossegue na emissão das mensagens tóxicas e perturbadoras às vezes atingindo a pessoa que está na mira da sua revolta Então veja como é interessante o poder do uso da mente e dependendo da direção que vamos estabelecer como recurso o quanto que ela pode ser facilitadora para o bem estar ou prejudicial para nós mesmos O ato da oração é constituído pelo fixar dos pensamentos nobres e aspirações superiores produzindo ondas carregadas de amor e de harmonia que mantém em grande atividade os centros nervosos que se alimentam de forças e de imediato exteriorizam as vibrações que atraem os bons espíritos que a correm para ajudar ao tempo em que as canalizam no rumo das esferas superiores onde são captadas para análise imediata em face do seu conteúdo especial são potencializadas e retornam ao emissor proporcionando-lhe vitalização e alegria eis aí os benefícios da oração nós emitimos recursos de valores superiores pelo conteúdo abordado das nossas intenções e recebemos essa vitalização e essa alegria cristã pode dessa forma a oração ser encaminhada aos centros espirituais de captação para análise de conteúdo ou direcionar-se para os objetivos a que se destina essa informação aqui meu caro ouvinte é muito valiosa que está mostrando que existem espíritos em centros espirituais no mundo espiritual com recursos de captação para registrarem os nossos pedidos as nossas orações que às vezes não chegam até o seu objetivo mas serão reutilizadas serão potencializadas por esses recursos de captação desses irmãos que acolhem as nossas rogativas por isso a oração pode ser de louvor quando se expressa em hinos de alegria e de homenagem ao Criador à vida às ocorrências existenciais de rogativa quando revestida pela necessidade que pode ser socorrida pelo divino poder não apenas por quem ora assim como em favor daquele por quem se intercede e de gratidão transformada em júbilo pelo que se tem logrado ou ainda não se conseguiu a oração inunda de emoções superiores o ser que se lhe entrega ao ministério então aqui temos o esclarecimento do mentor concordando exatamente com o que o evangelho segundo o espiritismo nos oferece no capítulo da prece sob o título pedir e obterês quando a espiritualidade nos ensina que a oração pode ser um agradecimento ou seja gratidão pode ser uma rogativa ou seja um pedido e pode ser com motivo de adoração e reconhecimento do amor de Deus da paternidade divina que está sempre nos auxiliando nos recursos de progresso espiritual em nossas vidas quando é a favor do próximo encarnado ou no plano espiritual alcança-o como uma onda de paz que favorece a reflexão o despertar da consciência para responsabilidade o diminuir das aflições ensejando o prosseguimento a partir desse momento com diferente disposição emocional e psíquica mesmo quando o beneficiário ignora o recurso que lhe é direcionado ainda assim é alcançado pela emissão vibratória e experimenta alteração para melhor no quadro do comportamento em que se encontra se conhecedor do benefício gerando sintonia mental mais se robustece de recursos valiosos que se transformam em bem-estar saúde e paz então a espiritualidade vem nos ofertar todos esses recursos deste alimento que nós nos nutrimos que é o pão da alma que é o pão espírito que é a substância do amor divino que vem nos revitalizar para que nos sintamos mais revigorados mais fortalecidos no propósito para ensejar as possibilidades de todos os desafios de todas as adversidades as condições naturais em que nos engendramos em função do gênero de provas que atravessamos a oração é esse recurso conforme Agostinho ensina é o orvalho que aplaca as paixões humanas aliviando-nos o concurso para a vida vamos continuar com esse recurso de amor através da oração em plenitude perante a justiça divina já já no próximo vlog A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que você está estudando conosco refletindo nas mensagens dos espíritos superiores que se comunicaram durante as reuniões de desobsessão junto à equipe de Manuel Fluminense Miranda e Edivaldo Pereira Franco realizando então hoje o estudo do capítulo 11 sob o título o poder da oração então nós estamos estudando esses mecanismos naturais esse alimento do qual nós temos que fazer uso constantemente para nos mantermos em equilíbrio destes recursos revitalizadores em nossas vidas como também para aqueles que desejamos que se sintam mais fortalecidos a nossa oração também pode alcançar pelo concurso valioso do mundo espiritual levando essas potencialidades esses recursos bem fazejos de consolo de alívio para a pessoa que desejamos que receba pode ser uma pessoa já desencarnada no mundo espiritual pode ser um encarnado pode ser por proteção a alguém que desejamos que se sinta bem pode ser também para o enfermo e é isso que o ponto em que vamos considerar na continuidade do capítulo enfermos terminais uns portadores de doenças degenerativas outros de distúrbios psicológicos ou psiquiátricos diversos quando envolvidos pelas ondas benéficas da oração experimentam sensações favoráveis que se utilizadas de forma edificante podem modificar a situação em que se encontram reiniciando os processos de recuperação ou de diminuição dos seus sofrimentos os desencarnados por sua vez sentindo-se recordados e queridos ao captarem a onda mental que lhes é direcionada tem diminuídas as angústias e perturbações reconsiderando a situação em que se encontram e se reanimando desse modo adquirindo forças e valor para superarem as dificuldades que os afligem frutos amargos da insensatez a que se entregaram anteriormente então isso é muito apropriado para aquele ente querido que já nos antecipou a parte espiritual já desencarnou ele gosta de ser lembrado como qualquer um de nós então nas orações nossas íntimas nós podemos pedir pelos entes amados que estão agora no mundo espiritual e daqui a pouco também estaremos com eles e lembrar deles em prece pedir a Deus que os fortaleçam que sigam sua jornada que progridam que estudem que planejem o seu sucesso espiritual através do ensejo da reencarnação ou no trabalho do bem mesmo no plano espiritual eles vão sentir da nossa parte esse alívio esse fortalecimento por terem sido lembrados a onda mental da oração cinde a densa camada da psicosfera deletéria onde respiram aqueles a quem é enviada a mensagem de amor e qual um raio vigoroso deixa a claridade da sua presença e a descarga de energia benéfica de que se faz portadora então veja a capacidade desse raio vigoroso de ultrapassar a densidade da psicosfera mais densa por mente o umbral ou os recursos deletérios criados pelo pensamento equivocado humano a oração pode varar esse envoltório da terra como se ele não existisse tamanho seu potencial não elimina certamente os débitos nem seria justo que assim acontecesse também não impede o insucesso mas oferece serenidade e confiança para o enfrentamento dos efeitos perniciosos dos atos transatos trabalhando em favor da mudança da paisagem que se limba de diferente conteúdo propiciador de paz e de vitória que devem ser alcançadas a partir então essa explicação é muito oportuna porque a oração não vai modificar o caráter das pessoas mas vai fazer com que a pessoa sinta o benefício de paz desses recursos e ele vai então com mais propriedade aprender a se enxergar melhor o quanto que a falta desses recursos em função da maneira que se vive pode nos tirar a possibilidade de convivência e de sentir esses recursos então com a presença de uma onda vibratória de paz de luz e de amor todos nós somos tocados quando desejamos quando nos permitimos e passamos a reconsiderar mais a possibilidade de reforma simultaneamente simultaneamente aquele que ora se potencializa irradia ondas de harmonia que envolve a tudo e a todos quantos lhe estão no campo psíquico ou emocional animais e plantas captam as ondas mentais que lhe são dirigidas refletindo no comportamento os efeitos saudáveis ou danosos do tipo de vibrações de que se constituem então quando nós oferecemos uma rosa quando oferecemos uma planta revestida de vibrações positivas a planta a rosa ganha vigor isso é notório no momento em que a criatura humana se conscientizar do poder da oração ou do pensamento nobre o planeta será beneficiado pela emissão individual e coletiva de orações para recuperá-lo após todas as agressões que tem sofrido pela imprevidência e loucura de seus habitantes tornando-se abençoado o reduto de regeneração ao invés de oficina de dolorosas provas e expiações o pensamento portanto vinculado a Deus ao bem ao amor ao desejo sincero de ajudar eis a oração que todos podem e devem utilizar a fim de que a felicidade se instale por definitivo nos corações por isso que as formas e as fórmulas utilizadas para oração se fazem secundárias sendo indispensável a intenção do orante cujo propósito estimula o dínamo cerebral a liberar a onda psíquica vigorosa que lhe conduzirá a inspiração aqui está a diferença entre rezar e orar rezar é só repetir palavras sem sentir nada e orar é tirar de dentro um sentimento valioso de conexão e comunhão com os valores divinos o hábito de orar a constância da oração a elevação do pensamento se transformarão em um estado especial de equilíbrio espiritual que sustentará o ser em todas e quaisquer ocasiões da sua existência isso porque oração é vida e com Jesus é vida em abundância e chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro instruções psicofônicas de autores diversos psicografia de francisco canos xavier o capítulo vinte e cinco sob o título rogativa senhor jesus associa-se a nossa voz a todas as súplicas que te rogam a bênção de amor a fim de que possamos trabalhar em harmonia com os teus superiores designos da nos consciência de nossas responsabilidades e infunde-nos a noção do dever reveste-nos com a dignidade da resistência pacífica diante do mal que nos conclama a perturbação e faze-nos despertos na construção espiritual que fomos chamados a realizar contigo dentro da renunciação que nos ensinaste apague em nosso pensamento as labaredas da discórdia e ajuda-nos a responder com silêncio serenidade e diligência no bem toda ofensiva da leviandade da violência e do ódio instila-nos a coragem de esquecer tudo o que expressa inutilidade e aviva-nos a memória no cultivo dos valores morais indispensáveis à edificação do nosso futuro mestre não nos deixes hipnotizados pela indiferença que tantas vezes tem sido nosso clima de vigilância pessoal em tua obra de luz que a fraternidade e a ordem a compensão humana e o respeito recíproco nos presidam a tarefa de cada dia em teu nome na execução de tua divina vontade são os votos que repetimos com todo o coração hoje e sempre Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte para a luz do entendimento para o despertar de consciência para o alimento da substância divina que todos nós podemos aurir quando estabelecemos contato em oração que a oração seja sempre esse recurso bem fazejo consolador e fortalecedor da sua vida hoje e sempre meu caro ouvinte um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão a Rádio Rio de Janeiro e o próximo programa a Rádio Rio de Janeiro a Rádio Rio de Janeiro e o próximo programa